A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 20 a 25 Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus Jesus respondeu o reino de Deus não vem ostensivamente nem se poderá dizer está aqui ou está ali porque o reino de Deus está entre vós e Jesus disse aos discípulos dias virão em que desejareis ver um só dia do filho do homem e não podereis ver as pessoas vos dirão ele está ali ou ele está aqui não deveis ir nem correr atrás pois como o relâmpago brilha do outro lado até o do céu assim também será o filho do homem no seu dia antes porém deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração meu irmão e minha irmã de vez em quando a gente encontra por aí até em propagandas brincadeiras relativas ao fim do mundo quando é que vai chegar ao fim do mundo e como andaram correndo notícias aí mais uma vez marcando o final do mundo parece que agora voltaram atrás e já estão adiando não sei para quando por isso eu prefiro ficar com a fé cristã que me disse que nós não vamos ter aviso para essas coisas não existe aviso prévio com relação ao fim do mundo e um dia nosso senhor vai voltar para julgar os vivos e os mortos vai se realizar esse momento decisivo da história da humanidade Deus será tudo em todos então tudo isso vai acontecer pode ser hoje pode ser daqui a milhões de anos Deus é que sabe o que me dá a certeza é que Deus é maior do que tudo do que toda a sabedoria os conhecimentos a técnica tudo que nós pudermos inventar nessa terra isso não chega a um ínfimo daquilo que Deus é na sua eternidade, na sua força no seu poder e no seu amor infinitos nós temos essa certeza dentro do coração por isso a melhor solução não é ficar correndo atrás de coisas extraordinárias estranhas daqui e dali alguém teve uma visão, alguém falou isso alguém teve uma ideia que Nossa Senhora disse tal coisa vocês sabem o quanto as pessoas têm o gosto dessas realidades quem sabe extraordinárias se não estranhas eu prefiro ficar com a fé cristã que me diz é para viver um dia depois do outro com fidelidade à palavra de Deus com abertura aos sinais que Deus nos oferece pelos próprios acontecimentos acolher os apelos dele viver a vida da igreja estar sempre preparados para quando e como o Senhor quiser se manifestar em nossa vida este é o caminho adequado da vida cristã quantos anos você ou eu viveremos nessa terra? não sei o Senhor sabe ele tem a medida do tempo porque para Deus um dia é como mil anos e mil anos como um dia é palavra de vida eterna oração als SEMGES o 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 Legenda Adriana Zanotto